Mas hoje o Cumberfest era pra estar bombando Até que não, mano, no final do mês, tá ligado? Galera, não tem mais de nada Fala bem calmo com o Chico, mano Para o carro Bota as duas mãos no volante Se tirar a mão do volante eu te estouro Vai, encosta o carro aqui agora, mano Claro Porra Já passa o momento, vê se ele tá com alguma coisa Já tira o dinheiro Meu dinheiro? Tu tem família? Eu também tenho Tu não quer morrer eu também não quero Só quero o carro e o dinheiro E só, mano Vai Vai, 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 vai O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Tá no porta-luvas E aí senha do celular? Tá tudo no porta-luvas aí Bota a mão no volante, porra Desculpa, mano Tu tá querendo morrer, caralho Desculpa aí, mano Eu não quero matar ninguém hoje Cadê o dinheiro? Tá tudo no porta-luvas aí Corrente de prata, tira Vai deixar o carro ligado Vai descer Qual que é a senha do celular? Passa pra mim Mano, tá tudo desligado aqui Tá tudo ligado aqui Tá sem senha? Não, mano Tem senha Qual que é a senha? Põe a mão no volante, porra Tu tá querendo morrer, né cara? Desculpa aí Eu não quero matar ninguém Só preciso do dinheiro, mano Vai deixar o carro ligado Vai descer Qual que é a senha do celular? Bota no ponto neutro aí, mano Bota aí Qual que é a senha do celular? Tirar a senha? Tira, deixa sem senha Mas só preciso do celular e do dinheiro, mano Deixa aí tu recupera Pera Cara É N 967 N Minusco ou maiúsco 9967 É só 9 9 67 E a outra? E o outro celular 9 9 9 9 9 9 9 7 Se não for, qual que é a outra? Só passa Agora eu não lembro, mano Bota a mão no volante, mano Bota a mão no volante, porra Eu não quero matar ninguém hoje Desce do carro Pega o dinheiro tudo aqui pela tua frente, Ébola Pega tudo o dinheiro, bolsa, tudo Pegou o celular dele? Pega Meu, caralho Pouco de dinheiro Pega tudo, 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 tudo Vou levar tudo dentro da mochila dele Pega, pega, pega a mochila, já vou deixar o carro baixado, já vamos ir Cadê a arma, cara? Eu larguei a arma por aí Tem que pegar Aqui embaixo Aqui Então vamos deixar até o mapa Pega aqui Tá cedo Queiro, maquininha de cartão Posso ter desse caminho É, mas nós vamos poder ficar com ele É, mas nós vamos poder ficar com ele Muito obrigada Eu vou ter que tirar ele aqui, ó Opa Eu vou desligar ele todo, nós vamos usar só a lanterna do celular Tem que ver com ele Opa E aí Tá cedo Tchau.